Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Hoje nós vamos falar sobre a primeira semana de oitivas da CPI da pandemia. O nosso convidado é o senador Eduardo Girão do Podemos do Ceará, que é um dos 11 titulares da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu queria que o senhor começasse destacando o que o senhor achou que foi mais importante dos depoimentos dos ex-ministros da Saúde, Mandetta e Nelson Altait, e também do atual ministro, Marcelo Queiroga. O que o senhor destaca desses depoimentos? Paz e bem, Carla Benevides, todos que estão nos assistindo na TV Senado, gratidão por essa oportunidade. Nós tivemos depoimentos importantes na CPI, sem dúvida nenhuma, fiz muitas perguntas, anotei. Infelizmente, a condução da CPI está de uma forma extremamente induzida, porque ela está parcial, isso é a percepção não apenas dos senadores, de alguns senadores que lá estão como eu, mas também da sociedade. Isso nos preocupa pela credibilidade que a CPI precisa ter. Mas a gente está combatendo o bom combate, com independência, fazendo perguntas relativas ao governo federal, que são as oitivas que a gente tem lá, perguntas ao ministro Mandetta, ao Taj e ao atual ministro Queiroga, que passou a sessão ontem mais de 10 horas conosco. Então, eu vejo que nós temos um grande desafio, que é procurar trazer a verdade, não apenas uma parte da verdade. Do Mandetta, eu achei um pouco contraditório. Não sei se, por ele ser pré-candidato do ano que vem, isso de alguma forma pode ter contaminado. A questão do carnaval, ele me deixou dúvida com relação por que já a OMS tendo informado ao Brasil que existia a pandemia, por que ele não cancelou o carnaval, não recomendou o cancelamento do carnaval. Com relação ao Taj, foi muito técnico, ele passou muito pouco tempo como ministro do país, agora, ontem também foi muito esclarecedor a oitiva do ministro Queiroga, que pôde falar para a gente do atual momento, porque eu acredito que essa CPI, além de a gente, teoricamente, buscar os responsáveis, e os responsáveis estão em todas as esferas, federal, estadual e municipal, só que a CPI não está olhando para isso, as centenas de bilhões de reais de verbas federais que foram enviadas para os estados e municípios, mas eu acredito que a gente tem que buscar a verdade e também já preparar, Carla, já preparar para as futuras gerações os erros e os acertos, esse é o aprendizado que a gente precisa deixar claro também na CPI, da gestão dessa pandemia. Senador, o senhor foi o autor do requerimento que ampliou o rol de investigação da CPI, estendendo aí para a investigação dos repartes federais para estados e municípios para o combate à pandemia. O senhor questionou os ministros, os ex-ministros e o atual ministro, sobre esse controle dessas despesas. Foi possível clarear já algum caminho desse dinheiro? Já foi possível ter mais ou menos uma noção de como tem que ser a linha de investigação dessa questão que o senhor destaca? Olha, Carla, fiz perguntas nesse sentido, mas o monitoramento do ministério é um monitoramento não da aplicação em si, é um monitoramento das necessidades e vai se mandando. Por isso que é tão importante que a gente possa ouvir a PGR, que é um requerimento meu, porque você sabe que a PGR pediu aos governadores, por exemplo, as explicações sobre o desmanche de hospital de campanha em poucos meses de funcionamento, quando todos sabiam que teria a segunda onda. Então, só para você ter uma ideia, no estado do Ceará, o hospital municipal foi gasto quase 100 milhões de reais. Em cinco meses depois que começou a chover denúncias, o hospital foi desmanchado da noite para o dia. Então, as pessoas morrendo agora, enquanto a gente está conversando aqui nas filas, porque não tem leito de UTI. E isso aconteceu em vários estados. Por isso que eu queria trazer a PGR, porque a PGR, depois de receber as informações atrasadas dos governadores, já disse que tem irregularidade. Então, é fundamental. É fundamental que a gente traga a Polícia Federal, no meu requerimento que você citou, assinado por 45 senadores, ou seja, a maioria do Senado, eu relacionei as operações da Polícia Federal em, se eu não me engano, 18 estados da federação. Está lá os fatos determinados. E tem requerimento para a gente chamar o diretor da Polícia Federal aqui. Mas isso está sendo empurrado com a barriga. E me preocupa muito que essa CPI se torne um palanque político. E ela está caminhando a passos largos pela parcialidade dela, especialmente do relator que tem conflito de interesses com o governador, que tem um filho que é governador, e não é possível fazer um meio relatório. Quando você faz um relatório, você não faz. Então, a CPI dá uma tendência de blindagem. Então, mas a gente tem que investigar. Eu acredito nisso. Vou lutar por isso. A sociedade quer uma CPI séria e não uma CPI fake, porque isso não é justo com o país. A gente tendo tanta gente morrendo com questões sanitárias, problema de desemprego altíssimo, de fome, e a gente está fazendo palanque político. Você pegar os membros da CPI, tem muitos que estão ali no xadrez político para 2022, claramente, inclusive, até presidenciável ali dentro. Fora os pré-julgamentos que já foram feitos na grande mídia. Então, isso vai desmoralizando a CPI perante a opinião pública. Isso não é correto. A gente, já que fez uma CPI, deixou de fazer reforma administrativa, reforma tributária, porque a energia vai para a CPI, vamos fazer uma CPI que busque toda a verdade? Não é isso que o povo de bem do Brasil merece? Senador, um assunto que mobilizou essas três oitivas foi a questão da cloroquina. O atual ministro falou que o medicamento ainda está em análise lá no comitê da Conitec. Eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre declarações de senadores que avaliaram como um erro o investimento enorme que foi feito nessa medicação, sendo que ainda não há aprovação para o órgão regulador, que ainda não há essa chamada eficácia comprovada. Eu queria que o senhor comentasse essas declarações. Eu te agradeço demais por essa pergunta, porque eu acho que é uma chave disso tudo. A CPI é a CPI da cloroquina. Ela está caindo na boca das pessoas, a CPI da cloroquina. E tem tanta coisa importante para a gente ver e não apenas isso. Olha, eu fiz um debate aqui no Senado, Tenho que agradecer a TV Senado, a equipe do Prodazen, porque foi uma sessão de quatro horas de debates, onde nós trouxemos para cá, aprovado por todos os senadores, uma sessão de debates com cientistas e médicos renomados pró tratamento precoce e cientistas e médicos renomados contra o tratamento precoce. São quatro horas de debates, está aí nos canais da TV Senado. Você vai no YouTube, você acha, acho que é profilático, é profilaxia da Covid, uma coisa assim, que você é a palavra-chave. Então, ali ficou muito evidente que existe uma abissal diferença. A ciência está dividida, os cientistas estão divididos. Não existe, então, algo que você possa condenar. Muito pelo contrário. E quem assistir vai tirar suas próprias conclusões. Aquela história que diz que faz mal, que isso aí pode causar problema no coração, no fígado, até quem foi contra naquela sessão, médicos renomados, repito, não confirmou isso. Então, tem países que adotam o tratamento precoce. Aqui no Brasil tem vários municípios. Se você pegar a média nacional de mortandade por Covid, nesses municípios, se eu não me engano, Porto Feliz, Búzio, Chapecó, são dezenas de municípios que adotaram políticas públicas nesse sentido, a mortandade é lá embaixo. Por que querem esconder isso das pessoas? Porque virou política. Pouco me importa se foi o presidente da República ou se foi o maior opositor dele que levantou o remédio. Eu acho errado, inclusive, porque isso não é papel de presidente da República. Mas isso politizou de um lado e de outro, e a gente está esquecendo de ouvir a ciência. Se esse remédio se comprovar como o Tamiflu, se confirmou como uma solução do H1N1, depois de um debate como esse, só que veio a confirmação depois de muito tempo, vai ser o quê? Quem está condenando isso, e tanta gente morrendo, podendo ser salva, vai ser crime contra a humanidade? Então, a gente tem que respeitar a autonomia médica. Médica, eu digo para você, e falei lá no debate, eu, particularmente, com recomendação médica, e olha que eu sou a favor de vacinas, temos que ser, a favor do uso de máscara, a favor do distanciamento social, a favor de álcool em gel nas mãos, mas por que não também o tratamento preventivo ou o tratamento precoce? Eu mesmo tomo o Ivermectina por recomendação médica, desde o ano passado, graças a Deus, nada aconteceu, faço todas as outras precauções, mas o meu pai, com 77 anos, que mora em São Paulo, eu não colocaria a cabeça no travesseiro sem falar isso, com comorbidades, asma, bronquite, enfim, tomou, aliás, foi contaminado pelo coronavírus, e sabe o que é que o médico dele lá em São Paulo falou? Se triplique a dose que o senhor está tomando de Ivermectina, e papai, praticamente, ficou assintomático, por que que a gente vai esconder isso e fazer uma CPI de cloroquina, que tem cientistas que, embora não tenha tomado, mas tem cientistas que mostram os efeitos disso, por que que a gente vai demonizar um medicamento que existe há 70 anos, né? Então, assim, a gente tem que ter muita serenidade. Eu estou no finalzinho do programa, mas eu não queria encerrar sem a gente fazer uma pergunta, pedir para o senhor ser bem sucinto na resposta. Os próximos passos, as próximas oitivas, dois temas que devem vir aí fortes, questão da imunidade de rebanho e a diplomacia brasileira nos reflexos na pandemia. O senhor acha que esses temas podem ter contribuído, essas questões podem ter contribuído para a situação que o Brasil está hoje? Olha, eu acredito que o nosso papel é investigar isso, e eu vou fazer perguntas nesse sentido, como também quero saber das andanças do presidente da República aqui nos arredores de Brasília, causando aglomeração, sem uso de máscara, eu gosto muito da frase de Francisco de Assis. As palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta. Mas também, Carla, a gente tem que ver aí as centenas de bilhões de reais que foram pastados em municípios, escândalos não faltaram, dinheiro não faltou também, a gente sabe. E para encerrar, como diz o nosso decano aqui do Senado, que você conhece, já entrevistou, Álvaro Dias, desvio de verba pública em pandemia não é apenas corrupção, é assassinato. Então, a gente precisa ver toda a verdade para que essa CPI tenha o mínimo de credibilidade com a população. Mas não é isso que a gente está vendo aqui, a gente está vendo realmente uma CPI da cloroquina com um enredo já todo pronto, uma narrativa. Ontem, a gente viu nas oitivas, as interferências do relator chegando ao ponto de induzir, de intimidar, e isso não é correto para o processo justo, independente, isento que a gente precisa ter para buscar a verdade. Senador, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco e agradeço também a você que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br.tv. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto